Olha, esse Pense na Solução de hoje está muito especial porque a gente está preparando aqui para vocês uma constelação individual feita com bonecos, porque tem várias outras formas de constelar. E a gente está com a Karina já para a gente tirar todas as dúvidas e entender de uma vez por todas qual é a função de uma constelação para as pessoas e para qualquer tipo de pessoa. Karina, primeiro define para a gente o que é uma constelação, o que ela faz? A constelação ela traz para a nossa consciência e para o nosso campo, para o nosso corpo, a origem da nossa dor. Então nós passamos por diversas feridas emocionais durante a nossa infância e criamos máscaras para sobreviver. A máscara da humilhação, da traição, então diversas máscaras criamos para esconder essa dor. E aí quando eu trabalho com a família, com a pessoa, a gente descobre a origem dessa dor e aí sim a gente tem condições de começar a se liberar desse movimento. Olha só, então quer dizer, se eu tenho um problema familiar, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente reservada, muito tímida, não consigo me socializar, quer dizer, tenho dificuldade de trabalhar, alguma coisa me trava na vida e não sei exatamente o que está acontecendo. A constelação pode mostrar isso? Sim, ela vai mostrar algo que viveu com o pai e com a mãe ou as pessoas que criaram ele durante a infância, pode ser avós, bisavós, quem for, funcionárias que estavam à disposição ali. Pode ter sido bullying na escola, então na constelação a gente consegue ver qualquer bloqueio e destravar esse bloqueio, porque a constelação ela traz um significado maior, ela traz um olhar mais amoroso para todo o movimento. Porque existe todos os ancestrais que nasceram antes da gente e a gente vem perpetuando essa árvore, nós somos só um frutinho dessa árvore. Que outros tipos de constelação podem ser feitas, além do boneco? Pode ser feita no papel, eu posso botar no corpo e sentir aquele movimento, posso botar no solo, pisar em cima, sentir, fazer todo o movimento no solo, escrevo o que eu quero, o tema que a gente está trabalhando, na água também, pode se fazer com bonecos na água e em grupo, que através de representantes de pessoas que vão trabalhar aquele cliente e fazer a dinâmica, a pseudo dinâmica. Assim como os bonecos aqui, as pessoas reais representando aquela situação. E aí cada um representa alguém. Sim, mas como eu faço em oculto, eu não revelo, até para o meu consciente não querer influenciar a dinâmica, a constelação individual, ela traz alguns detalhes a mais que a constelação em grupo às vezes falha. Entendi. Entendi. Então assim, aqui eu consigo detectar se eu estou numa polaridade masculina, feminina, para onde eu realmente estou olhando. Então, aqui também traz muitos detalhes na constelação individual. Então, para as pessoas entenderem um pouquinho melhor, vamos representar aqui um problema, alguma coisa. Então vamos supor assim, o filho não consegue prosperar na vida, não dá certo, pula de emprego em emprego, é um cara que não consegue ganhar dinheiro, reclama toda hora do dinheiro e tal, e muitas vezes é um filho que não está saindo muito de casa, não tem condições ainda de levar a sua vida adiante. O que pode estar acontecendo com esse filho? E como é que a gente pode representar isso aqui? O dinheiro, ele é uma energia, e uma energia de troca. Se eu não posso, se eu não consigo trocar com meus pais, vai ser difícil trocar com a vida, na minha fase adulta. Como assim trocar com meus pais? Trocar sentimento, amor. Então, muitas vezes os filhos não conseguem ir para a vida prosperar porque não conseguiram fazer essa troca afetiva. Tem um amor interrompido ali. E aí a constelação vem e trabalha esse amor interrompido, por isso que muitos filhos não olham para a vida. A vida está aqui e eles estão olhando para os pais agarrados na dor inconsciente. Eles querem ir para a vida, fazem todo o esforço de ir para a vida, mas é mais forte do que eles essa conexão. Então, boneco, você define o que cada um representa. Então, a vida está ali esperando pelos filhos, mas eles não estão olhando para a vida, é isso? É isso. Estão olhando para os pais. É isso. Então, eu trago essa ferida quando criança, e aí eu fico adulto, só que eu ainda estou ligada nessa dor, porque eu não trabalhei isso. E aí a vida fica aqui disponível, mas eu não olho para ela. Porque o movimento de adulto é eu olhar para a vida e virar as costas para os meus pais e caminhar para a vida, prosperar. Porque o que é mais importante, os meus pais já me deram, que é a vida. Isso é suficiente. Só que com a mágoa, com a dor, com tudo que eles me fizeram de bom e de ruim, eu fico nesse circuito emaranhado com eles. Aí faço movimentos para chamar atenção, fico, não consigo ir para a vida, moro na casa dos meus pais e fico nesse... E eu saio da ordem. Porque se os meus pais também não se trabalharam, que provavelmente agora essa geração que vem mais trabalhando essas questões emocionais, os próprios pais conduzem os filhos a ficarem emaranhados com eles. Ou seja, eu cresço e quero cuidar dos meus pais. Aí eu saio da ordem, porque eu sou filho, eu recebo, eu tomo dos meus pais. Então é aquela coisa de querer dizer até para os pais, pai não come isso, pai não faz aquilo. Isso, é. Tem isso também, não pode fazer. Não pode. Olha só, por causa da hierarquia que você fala. Da hierarquia, da lei da ordem. Então quando eu não respeito essa ordem, eu não consigo deixar o amor do sistema familiar fluir. Então um dos principais papéis da constelação é permitir que esse fluxo do amor venha para esse sistema familiar. E adquira o que? Paz, serenidade. Eu aceito meus pais como eles são. Eu não vou dar ordens nele, eu não vou querer moldá-los, eu não vou fazer esse movimento. Agora, por exemplo, qualquer outro problema que nós tenhamos hoje na nossa vida, é verdade que esse problema pode ter vindo de outras gerações, quer dizer, atrás aqui dos avós paternos, maternos, bisavós, etc? Sim, exemplo, pode ter mulheres que não se casam porque alguma bisavó ou avó teve uma desilusão amorosa muito grande. Olha! E ela vem repetindo de forma inconsciente por amor, tudo é por amor. Até a dor, a mágoa, tudo é por amor. O lado bom e o lado ruim. E ela manifesta isso e não tem consciência. E ela acha que o destino dela é aquele, muitas vezes não é. Quando eu vejo essa dor no campo, aí eu me libero. Olha só! Então, serve justamente para a pessoa ter a consciência daquilo que aconteceu. Da origem. Da origem. Isso. E como que ela pode sair disso? Esse é o principal objetivo, fazer com que saia, né? Muitas pessoas, às vezes, um abuso sexual. Que o abuso sexual é uma repetição de padrão que vem em toda a família. Olha só! E aí, quando para em alguém e a pessoa fala assim, não, agora eu vou mudar isso. Eu vou romper esse ciclo. Repete, repete para a gente olhar para aquilo e trazer o novo. Eu interrompo esse movimento e as minhas próximas gerações vão ser mais saudáveis. O bom da constelação é que ela não é um trabalho individual. O problema começa individual, mas na hora que eu vou trabalhar, eu tenho que trabalhar todo o sistema familiar. Aí quer dizer que pode realinhar aquela história. Sim, sim. Fazer diferente. Então, os meus descendentes, a próxima geração, vão agradecer todo o trabalho que eu fiz, porque vai ficar mais leve para eles. E, por isso, o dinheiro, quando eu coloco no campo, ninguém olha para o dinheiro. O dinheiro sempre está acessível no campo. Ah, então a peça que você colocou agora representa o dinheiro. O dinheiro. Vamos supor, o dinheiro está aqui sempre acessível no campo, mas aí a criança interior dele está para lá, ele está para cá com dor olhando para os pais, a vida está para cá e assim que se apresenta o campo. Totalmente fora de ordem e totalmente desfuncional. Agora, só para o pessoal de casa também entender, como é que funciona, por que o boneco está aqui, por que a vida está lá e tal, tal, tal. Porque eu, cliente, você pede no início da constelação para eu ir colocando os elementos. Isso. De acordo com a minha dor, você sabe o que cada boneco representa. De acordo com a posição no campo, eu sei a dinâmica que está acontecendo. Mas eu vou colocando aleatoriamente como eu sinto que eu vou colocar. Sim, é porque eu não falo o que representa o boneco. Eu só falo, pega o boneco número 1, aí eu anoto aqui e sei que é o pai. Ah. Pega o 2, aí eu anoto aqui e sei que é o dinheiro. E aí tu vai, conforme o teu sentimento, a tua percepção, tu vai, aí sim eu consigo adentrar no teu mundo inconsciente. Olha gente, que legal. E teu mundo da alma, do teu, do que realmente, porque tu está trabalhando sem a consciência. Uhum. Do que está realmente acontecendo. E aí, aí eu consigo ver a real verdade do movimento e não a minha justificativa. Entendi. Então assim, se eu, você pediu aqui para mim, né? Ah, o Alexandre coloca lá o boneco número 1, vamos supor que esse aqui, aí está esse daqui, tal. Aí o pai está para cá. O pai está para lá, a mãe está virada para lá. Isso. Alguma coisa assim. Então, quando eu termino de organizar aqui, de colocar conforme a minha vontade, aí você vai avaliar e vai ver... Eu vou explicar um a um. O que está acontecendo. É. Tipo, por que que eu coloquei como pequeno, por exemplo, o meu pai? Uhum. O que que pode significar isso? Porque ele teve alguma postura que não te agradou, foi fraco, para ti, tu te interpretou como se fosse fraco. Ah, ele não me protegeu, ele se ausentou, ele vivia num bar, ou ele era alcoólatra, tem muito disso. isso. E aí tu deu aquela interpretação para o teu pai, ah, ele é fraco, ele é pequeno. Quem manda lá em casa é a minha mãe. Aqui, olha, ela está forte, está grande. Por mais que tu não tenha consciência, aí na hora que eu abro e falo, tu, ai, é isso mesmo, é isso mesmo. Como é que você realinha isso para tentar fazer com que aquela, a vida do cliente, no caso, seja melhor ou seja mais próspera ou seja liberada? Tem dois movimentos, aqui no campo a gente alinha a ordem certa e vai explicando para o cliente o movimento correto, vai falando umas frases de cura, umas frases sistêmicas e o segundo momento é o cliente agir fora, que é o assentimento, ele concordar com tudo que ele viu no campo. Porque se eu mostro para o cliente e ele ainda está numa postura infantil, ele vai chegar lá fora e vai dizer, não, vou continuar sendo o mesmo. É o livre arbítrio, né? E aí a constelação perde a força, porque ele viu, mas mesmo incomodado, ele ainda vai continuar sendo o mesmo. Aí não tem santo que faça milagre. Que faça milagre. Quer dizer, a pessoa tem que seguir aquilo que sai da recomendação. Sim, sim. E aí ele tem que ter outra postura diante dos pais, diante da vida, para ele começar a se liberar. E aí o mais incrível que acontece é que a medida que ele vai se alinhando, que ele vai indo para o lugar dele de filho, não de pai dos pais. Que muitas vezes acontece, né? Aí os pais vão até entrando no eixo, no início eles estranham, ainda chamam pelo filho, ainda quer pegar o filho emocionalmente, né? Que aquilo gera um vínculo vicioso. Mas com o passar do tempo, as coisas vão indo para o eixo e todo mundo vai viver em paz. Que bacana isso. Então vamos supor, se eu aqui ainda estou olhando muito para os pais, não estou olhando para a minha vida. A vida está... Não sei nem onde está, a vida está lá. Está lá disponível. Está lá disponível. Mas eu ainda estou olhando para os pais. À medida que você tenta fazer com que eu olhe para a vida, como é que isso vai acontecer aqui no campo? Como é que você vai mostrar isso para o cliente? Vamos supor que ele está pequeno, ele entrou pequeno, o cliente. Tá. E aí ele olha para o pai, para a dor que um pai provocou. Certo. E a mãe está olhando para uma dor dela, exemplo. E aqui, vamos supor que é o dinheiro. Como é que eu vou resolver essa dinâmica? Eu trago os bonecos para a ordem. Certo. Pai e mãe, um do lado do outro. Uhum. O filho, diante dos pais, troco a postura dele, boto ele como adulto. Certo. Trago a criança dele interior e aí ele vai começar a falar umas palavras de cura. Eu aceito tudo como foi. Uhum. Vocês me deram a vida e é o suficiente. Agora eu vou cuidar da minha criança. E eu vou liberando para quê? Para eu poder acessar o amor dos meus pais. Entendi. Porque senão eu fico naquela criança ferida de querer tomar, chamar a atenção dos meus pais, para que eles me amem. Aí eu não quero prosperar. Por que eu não quero prosperar? Porque se eu enriquecer, eu vou ter que ir embora. Eu vou ter que ser... Não, eu quero ficar aqui dependente dos meus pais. Porque o amor por eles é maior que o dinheiro. Uhum. Inconscientemente a pessoa pensa assim. Inconscientemente. E fica lá. E fica lá. Não vai para a vida. Não. Muitas vezes os filhos, eles... E muitas vezes é culpa, né? É culpa. E esse movimento já vem de geração em geração. E aí alguém tem que quebrar esse ciclo. Entendi. E pode ser você. No caso, você que está em casa, para quebrar esse ciclo que vem de tanto tempo atrás. Sim. Aqui no caso, vamos supor, a vida está lá, né? E aí você vai orientando o cliente para ele olhar para a vida. Sim, para ele fazer o movimento de olhar para a vida. Só que em alguns casos eu sinto limitações que eu não viro o cliente para a vida. Uhum. Dependendo do campo, dependendo da energia que está acontecendo, eu fico até aqui e falo assim, ó, vai trabalhar a tua conexão com o teu pai e com a tua mãe, trabalhar a tua criança, depois eu vou te virar numa próxima sessão, numa próxima... Porque ele tem que fazer a parte dele fora do campo, né? Ah, então assim, a constelação ela pode acontecer em vários momentos. Sim. Diferentes. Você resolve um campo primeiro, depois vai para uma outra etapa. Sim. Olha, eu tenho mentorados que eu falo assim, ó, trabalha o teu feminino, trabalha a tua criança e nananana... Só que... Como vai trabalhar o teu feminino ou a tua criança? O feminino é a nossa polaridade feminina. Tem muitas mulheres que vêm com a energia do masculino. Que são mais mandonas, autoritárias... Controladoras. Porque sofreram muito, né? E aí elas acabam atraindo homens mais fracos e tal, e elas não querem isso mais. E aí eu disse assim, vamos trabalhar o feminino, se conectar com a natureza, ter um momento de conforto, de descanso, que o feminino é o relaxamento, né? É o leve. E aí eu entro nesse movimento de me conectar comigo, com a minha essência que é o feminino. E tirar um pouco de mão da ação, da execução, do controle, do movimento que é do masculino. E aí ela tem que fazer essas atividades fora para ela voltar. E aí quando elas não fazem, eu abro de novo o campo, aí tá lá ela se colocando de novo como masculino. Aí eu disse assim, tu não trabalhou. Entendi. Entendi. Por mais que eu regule aqui, tire o masculino, boto ela como mulher, ela tem, ela precisa fazer o movimento dela lá fora. Uhum. Para poder funcionar. Para poder funcionar. E isso vai depender, claro, de uma certa disciplina da pessoa também, né? Sim. Ela tem que seguir a tua recomendação para que o sistema possa se realinhar. Sim. Tem coisas que resolvem na hora. Exemplo, eu já constalei pessoas que estavam com depressão, colocam a vida pequeno e só o fato de eu colocar a vida grande já impactou o olhar dela ali naquela hora. Ela até fala assim, uau, e a vida cobrando dela, né? Como assim que tu olha pra mim de forma pequena, né? Então, tem esses movimentos também dentro do campo. Só que eu preciso trazer o meu dever de casa que é a minha evolução. Uhum. Como é que eu vou acolher minha criança interior? Eu vou fazer coisas que eu gostava de fazer quando criança. Pedalar, parar pra brincar com meus amigos, jogar um beat tênis. Escutar uma música, dançar. Então, eu vou fazer coisas para aliviar a dor da minha criança. Porque agora quem cuida dela sou eu. Uhum. Pra amenizar as expectativas que ela tinha com o pai e com a mãe. Por exemplo, vários tipos de traumas. Porque existem vários tipos de traumas, né? Quais são os mais comuns que você acaba encontrando também no sistema? É, filhos que tiveram pais alcoólatras, o pai alcoólatra, que ele diz que o pai batia muito na mãe. Certo. Então, isso é um trauma, né? Muito forte, porque nenhum filho quer ver os pais brigarem, nenhum pai alcoólatra. E ocorre muita exclusão desse pai, porque, tipo assim, esse pai causou muito desconforto na minha família, né? Ele teve que ir embora porque ele agredia e ele foi excluído por esse tipo de comportamento. Então, isso gerou um trauma muito forte. E, por exemplo, só uma coisa. Quando um filho não aceita isso do pai, né? Ele meio que coloca o pai realmente no descanteio e não fala mais com o pai. Ele tomou, vamos supor, ele tomou a dor da mãe, de ver a mãe sofrendo. Sim. Então, ele vai ficar emaranhado com a mãe. Com a mãe. E aí, ele não vai conseguir ir pro mundo. Ele vai ter muita dificuldade, que o pai é a força do mundo. Olha só. É a força da prosperidade, do agir, da atitude, da execução. Todas as pessoas que tiveram... E todo esse movimento do alcoolismo do pai é uma dor que ele viveu já no sistema familiar dele. O próprio pai. Ele provavelmente não teve o pai ou ele foi abandonado pelo pai. Então, tipo assim, é dor que vai passando de dor, né? Então, é dor que vai ultrapassando para as próximas gerações. Tem aquelas pessoas, por exemplo, que às vezes tem medo de andar de avião, medo de nadar, e não sabe de onde é que vem esse medo. Como é que você explica isso? Já explicava a biologia, né? Que nós somos, temos uma porcentagem geneticamente do nosso avós, pais, bisavós. E eu trago na minha genética esse movimento de medo, trauma e de sucesso, dom, talento também. E aí, quando eu identifico que eu tenho muito medo de algo que nem me aconteceu, com certeza está atrelado a algum ancestral que pode ter... Nem medo de altura, né? Às vezes é medo de prosperar. Alguma avó, bisavó que passou por um naufrágio, né? Então, tem todo esse movimento que a constelação explica. Puxa, é. E quer dizer que a constelação, ela surgiu quando, mais ou menos? Olha, já tem mais de 25 anos. 25 anos que o Bert Hellinger sistematizou. Que começou lá fora. Estematizou. Não foi nenhum Bert... Esse movimento do campo começou numa terapia de família. O Bert Hellinger foi representar um esquizofrênico. Puxa. E naquele momento que ele sentiu no corpo dele o que o esquizofrênico passava, ele falou assim, opa, tem algo aqui. O que é isso que eu sinto pelo outro? Pelo papel do outro? Então, ele começou a estudar isso, desenvolveu as leis da ordem, né? Que é o... Leis do amor, que é a ordem, o pertencimento e a troca, né? O dar e o receber. E quando a gente não respeita isso, começam os conflitos, as confusões, todas as dinâmicas. E as consciências sistêmicas, né? Que é a minha consciência individual, minhas crenças. Quando eu tô aqui no campo, eu tenho uma consciência coletiva, que é a consciência do julgamento, do trauma, de tudo. E aí eu tenho a consciência do espírito ou da alma, que é aquela consciência... Que é a consciência da cura. Eu tenho que elevar pra esse tipo de consciência. Porque é quando eu paro de julgar e aceito o meu destino como foi e crio força pra fazer algo diferente. Então, eu tenho que ir pra essa consciência da alma e entender que cada um foi como foi, foi como tinha que ser. E não tenho se, ah, se eu tivesse pais diferentes, eu seria outra pessoa. Não, você tá onde deveria estar. É, isso. E se eu, por exemplo, eu tô aqui, mesmo que tem uma pedrinha aqui assim, eu vou colocar... Bom, eu tenho esse medo de altura. Eu consigo me livrar desse medo depois de passar por uma constelação? Sim, porque a gente vai pesquisar a origem desse medo. E aí depois a gente entrega pra quem era o medo original. Certo. E aí você parte pra desromper na sua vida. Então, quer dizer que a gente pode encontrar qualquer resposta que a gente queira pra qualquer trauma da nossa vida. E olha que a vida do ser humano é cheia de traumas, né? Todo mundo tem algum tipo de trauma, traz alguma cobrança, uma culpa. Sim, sim. Esse sentimento de culpa também às vezes você, ah, eu não tô sendo suficiente pras pessoas, pros meus pais ou pros meus filhos e tal. Tudo isso também pode ser realinhado. Sim. Tudo é possível. Tudo no campo, na vida, a gente tem condições de se curar de tudo que a gente quer. E é verdade também que a gente já tem acompanhado até alguns casos na justiça, e você como advogada sabe disso também, que se usa bastante já a constelação em casos jurídicos, né? Como é que tem funcionado isso? Sim, tem a legião que apoia e a legião que não apoia. Sim. Porque mexe muito com emoção, cura, pacificação, e muitos, os próprios advogados estão emaranhados em suas dores. Então, qual é a postura do advogado tradicional? Eu não sei ficar só no meu limite como advogado, eu preciso invadir o campo do meu cliente. E aí, qual é o movimento que eu faço? Eu vou te salvar, eu tô aqui pra lutar por ti, porque a dor do cliente é a dor dele, que não foi resolvida. E muitas vezes o próprio advogado piora ainda mais o conflito do cliente dele, porque é algo que poderia ser solucionado de forma rápida e simples, através até de um acordo, eles não, eles vão pro processo judicial e fica lá anos e anos e afinco. E você já aplicou, por exemplo, juridicamente? Já, a gente já bota os processos no campo. Às vezes as pessoas querem assim, ah, eu quero um dano moral por isso, por assado, por cozido. Eu vou ganhar esse dano moral, a gente traz pro campo, a gente sabe se vai ganhar ou não. O campo já mostra. Olha só, gente, que fascinante isso. É. Às vezes eu tô com... E aconteceu já isso, então? Já. Já teve isso que o campo mostrou e ganhou. Já. Ó, se tu agir dessa forma, tu vai perder, mas se tu agir dessa, tu ganha. E dá certo. Tu ganha no acordo. E dá certo. Puxa. Imóveis. Tem gente que quer vender imóveis. Ah, tá travado, Karina, eu não consigo, não sei. Eu disse assim, bora ver. Bora... Eu disse assim, tu já liberou mesmo esse imóvel? Porque às vezes tem um apego, às vezes é um ex que tá envolvido, então a gente analisa caso a caso. Mas coisas que eu já fiz, bora botar no campo o valor justo por esse imóvel. Uhum. Pra te vender. E aí, às vezes, tá muito além do que aparece ser justo no campo. E eu disse assim, tu realmente quer vender esse imóvel? Porque às vezes eu boto o preço lá em cima pra não vender. Pra não vender. Entendi. Entendeu? Então a gente vai pra diversas dinâmicas em várias áreas do direito penal. Muitas pessoas falam assim, ah, mas o cara vive voltando lá pro presídio. Vive... Aí libera, o cara volta. Libera, não sei o quê. Porque trabalha a questão do pai. A maioria dos presidiários não tiveram pai. 90%. Olha só. É mesmo. É, porque é o pai que põe o limite. Então aqueles presidiários estão dizendo o quê? Vivo sem limite. Olha só. Quer dizer, tudo tem uma explicação para os males da sociedade. Tem. E é interessante que hoje em dia, eu acho que nesses últimos talvez 10 anos, 15 anos, que a constelação vem sendo mais divulgada, né? Mais trabalhada. Talvez ainda não seja tão acessível para o público em geral. Mas como é que você enxerga daqui pra frente a constelação pra justamente a gente corrigir a direção que a humanidade vai seguindo? Porque é uma direção de guerra, de desprazer, de conflitos gerais, principalmente entre nações e tal. Quer dizer, isso poderia ser utilizado pra muita coisa boa, né? Sim. Sim. Mas o que é que a gente percebe como mentor, né? Como trabalhando na parte da ajuda. Muitas pessoas têm medo de olhar pra dor. Só que essa dor já vive lá nela. Sim. E aí eu tenho que... Nosso meio cultural também aqui não nos permitiu trabalhar nossas emoções. Nós somos muito racionais. Ah, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que trabalhar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo... Aí quando eu vejo, às vezes... Ah, Karina, eu tenho dificuldade de emagrecer, não sei o que... Olha pra tua mãe. Às vezes é muito mais... Ai, eu não quero fazer dieta restritiva ou tá, tu não precisa. Mas se tu não tratar teu lado emocional, que tu desconta na comida, tu não vai resolver isso. Então quer dizer que se ela tivesse, uma mulher tem um problema com a mãe emocional, ela não consegue emagrecer. Ela vai ser mais acima do peso, ela vai ficar mais acima do peso e vai ter essa dificuldade de emagrecer. E vai ficar naquele efeito sanfona. Uhum, emagrece e depois volta a comer mais vezes porque não resolveu a emoção. Puxa, que coisa. Quer dizer que dá pra gente resumir que grande parte dos nossos traumas e problemas vem dos pais? Não conscientemente, obviamente, né? Vem dos pais e do nosso lado emocional, né? Entendi. Porque do 1 aos 7 anos é a janela da faixa etária que eu mais... Eu sou uma esponja. A criança é uma esponja emocional. Ela não tem muita cognição do racional. Certo. Então, tipo assim, ela é muito emotiva. Ela é tudo que ela quer tocar. A criança quer ser carregada no corpo. Ela quer o contato físico. E com os pais já vindo numa ferida que vem de gerações e gerações, ele vai dar aquilo que ele tem. Claro. O que ele pode, né? O que ele sabe. O que ele sabe. Então, às vezes, é muitas agressões. E aí a pessoa nasce com aquela dor. Feliz da família que pode dar o amor, o respeito, a admiração pela criança. Sabe acolher, sabe tratar de forma saudável. É interessante que eu fico imaginando agora, dentro desse sistema aqui, que por exemplo, a mãe, ela já tem um casal aqui que é os pais dela. Sim. E esse casal tem cada um o seu pai e mãe também. Quer dizer, cada um indivíduo aqui, dos ancestrais, cada um tem o seu sistema também. Porque também teve filho, teve conflito com os pais e acaba passando para o filho. Quer dizer, se a gente não for parar e realmente resolver cada sistema, a gente vai perpetuar cada vez mais os problemas da vida. É isso? Sim. E eu tenho que parar. Ah, Karina, eu quero ter um futuro melhor. Eu quero viver agora de forma melhor. Então, para a tua vida, olha para o passado, bora ajeitar o que tu botou para debaixo do tapete. Bora passar a vassoura ali, levantar o tapetinho, passar a vassoura ali. Limpar mesmo. Limpar. E aí sim, tu consegue ter condições de fazer o novo para o teu futuro e para o teu presente. E aí foi quando eu consegui ter um olhar mais amoroso e compreensivo para a minha família. Puxa, que é o que todo mundo tem que fazer, né? E aí eu fui estudar sobre a infância do meu pai, a infância da minha mãe. Fui estudar sobre os meus avós. Até para entender como eles viveram. E o que é que isso atinge na minha vida hoje? Claro. É claro que se a gente se estender agora, o papo não acaba nunca mais, né? Porque a gente vai trazendo, vai trazendo vários outros. Mas eu já te convido para voltar um dia novamente aqui no nosso programa, no Pense na Solução, para a gente poder explorar mais ainda esse campo que muitas vezes a gente não olha, mas tem que olhar para poder resolver os problemas da vida. Sim, com certeza. Senão a gente não consegue, né? É. Obrigado pela tua entrevista então. Obrigada. Obrigado por facilitar aqui a constelação para a gente. Com certeza. Legal. Obrigado mesmo. Obrigado.